Chegou me acordando Eu levava pra mulher a água ao jardim E não era nem seis horas ainda Faltava dez passeios E eu fui obrigado a acordar Mas danei, danei mesmo Porque não é por nada não Primeiramente, eu não gosto que me acorde E não era nem seis horas ainda O sujeito é muito à toa Acordar uma hora dessa E eu sou um profissional Esse aqui é pra mulher igual o jardim lá Mas não é pra canalizar a cachaça do alambique? É, poderia ser, era melhor, né? Eu saia até mais, assim, pura E também, me fala um negócio Por que você não foi na festa do peão de rexinga? Ué, quando eu fiquei sabendo foi na última hora E outra Eu não tinha dinheiro pra rei também Não, mas agora você é artista, você entra em qualquer lugar, ué Cê Cê tá querendo me zoar, mas eu não sou artista ainda Você virou artista, você não tá sabendo? Fala um negócio pra mim Você como um Profissional Amigo meu Será que cê é amigo do Ademaroro, né? Pode ser Não é? Pode ser Nós estamos juntos aí na parada Uhum Tá Beleza? Direto e reto Então dá uma Uma festa do peão aí pra mim Dinheiro no bolso eu não tenho, bonita eu não sou A mulher que casar comigo tem que ser pelo amor Tá bom? Outra É difícil cair Não, vai, caiu ainda Deixa eu ver se é chão, né? É tua moça Tá difícil cair É até que eu sei mesmo Mas tá difícil Tá difícil Então canta uma música Só pra nós se encerrar Aí cê pode ir lá e canalizar a sua cachorra Pé na estrada E vamos nós outra vez Foi tão bonito Subir no palco e cantar pra vocês É, 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 não sei mais Dando uma voz Pra todos Brasileiros Principalmente Pra minha mãe Que eu considero demais Que tá no Brasil E ela é brasileira E pôs eu no mundo Pra sobreviver Estamos aí Estamos aí Cantando e errando E bebendo também Tá bom? Falou, ET É, não é, é, é Foi um prazer E falar com você É, e sacia nós Fica com Deus Tchau 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 Estão trabalhando hoje, né? É Hoje eu tô em trabalho Falou Tchau Tchau É nóis, viu? É nóis Estamos juntos, hein? Vamos que vamos Obrigado.